o que eu tenho que jogar o veneno nela eu tô confundindo com a deal com a parte da ativa não sei se funciona diferente é não funciona dar uma olhada lá embaixo antes que se depois que eu entrei naquela hora não tem choque porque eu entrei lá meu filho é um combate sem precedentes então melhor eu vou escolher o que eu tenho que escolher aqui fora antes não zumbi nenhum nada tira tira aguenta que tem pra nós aí sempre tem alguma coisa não tem absolutamente nada isso é de zoa zoa demais mano a capa que eu pego o brad pra pra crie e o que eu emprego a peça então tá achando que achando que e na hora aqui eu guarde um ver qualquer para não e acho que aqui ó aqui é planta quando 42 a raiz ó mas se eu chegar acho que vou tomar uma escotada não vou mano não é não preciso aqui embaixo mesmo é coisa tenebrosa There's a lock machine in the door, use, deixa eu ver, são três, ah, tá, são três tipos de zói diferente, ué, ai meu deus, o que aconteceu, eu não tô entendendo, não, ia ser um olho de gato, um olho humano e um olho de zumbi, pronto, fica melhor assim, tá, vamo ver aqui, hum, hum, 2, 3, 4, 5, 6, esse aqui,ó, ptl강ila, A estrangeira Moleque Tá vendo o zóio Embaixo ali Local Puta merda Sério É sério gente É sério que essa poça Tá aqui Sai de perto de mim Obrigado por me envenenar Não me envenenou Ainda foi uma incapaz Será que tem que queimar isso aqui também? Não É parece Acertei Acertei também Acertei também Ah não vai sair aquele monte de areinha? Não né Não vai sair um monte de areinha É realmente desvendar Aqui ó Aqui tem mais uma parada pra me ligar Tá vendo? Tá vendo? Aqui é vermelho E é o olho do gato Então eu preciso achar mais uma dessa aqui Aqui na sala Pra me ligar Aqui Onde é que tá isso? Ah Aqui é o verde Aqui ó Vem Tá em cima da mesa aqui Aí ó Ah Strange silhueta Ok ó Vamos ver O olho zumbi Que é esse aqui Ele é verde Certo? O olho zumbi é verde E aqui Que bola é verde? Seis Esse aqui Laranja É o olho humano Ó Zumbi é seis Humano é cinco Zumbi é seis Humano é cinco E o gato é vermelho Era vermelho Não precisa nem ir lá Vermelho É três Então ó Zumbi seis Humano cinco Gato três Ó Olho zumbi É seis Olho humano é cinco Olho de gato é três Alá véi Pedro Por que tu é tão cabulosamente cabulosa? Só vou entrar aqui pra dar um chamego Só pra dar uma olhada Quem vai ter que fazer o bagulho mesmo é a Rebeca Ou eu posso fazer por mim Por minha conta Será que eu posso fazer por minha conta? Pelo Pelo Chris? Eu acho que eu posso fazer Mas eu preciso de espaço né É mesmo Deixa eu pegar um Aham I don't know much about Ah então É realmente É só a Rebeca É agora Tá salvo? Calma Pedro Relaxa Tá salvo Tá salvo Pedro Por que você está tão estressado mesmo? Você está salvo Ui Ai Ai Ui O que O que O que O que Ah é? Vamos deixar aqui pra enfrentar essa coisa Ah não Ah não Toma Ela quis meu corpo nu Tô no cauchon cara Não vou tomar mais uma porrada Ai eu uso Au Au Por exemplo Não Ainda tô no cauchon Vou usar esse aqui só de Só pra zoeira Ah não Não Fala com isso Calma Calma Nossa Ela me derrubou Eu não sabia que isso era possível Não sabendo que era possível Ela foi lá e fez Fique longe da beirada Pedro Cara Ah ela fecha cara Eu não sei Agora Eu vou dar tiro Tendo mais nessa bosta Aê Agora que eu tô vendo que eu tô dando tiro E não tava acontecendo nada Ah Não Ela vai me empurrar pra fora Ah Fechou Né safado Fechou Pois é Pois é né Ah Vai Soltar ácido Na sua Ah Man Aquela Planta nojenta Au 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 Uê 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 Eu estou aqui Só pra atender Mano até aqui Caramba Véi Quanto ácido Não Eu aguento mais uma porradinha Antes de usar Paranauê Ah Idiota Ué Eu não tô entendendo E o E o bagulho da planta 42 E todo o processo lá Por trás Do Do esquema Eu não compreendo Ah Ok Caguei Caguei Pra todo mundo Cadê você Pra me ajudar Eu matei Sozinho Richard He's Gone I'm sorry It's my fault I should have Watched out for him I found a pharmaceutical room I think I can come up with something useful I'll be there I'm glad you're still ok Diga que você pode curar todos meus curativos Minhas injúrias Se eu gastar nada Ah Tô gostando disso É claro Vamos ser prestativos Uma vez na vida Vai minha filha Cura tudo aí Ah Eu nem precisei gastar Minha segunda leva De planta O que eu fiz? Não fiz nada Be strong Rebecca Que carinha de paisagem Hein minha filha Agora Me diga O que que você vai fazer O que que você Por que que ao invés de ficar parada aí Você não me ajuda Eu tô com duas doze Cada um pega um Só que daí você tem que se virar Pra achar as suas munições Eu não vou dividir munição de doze contigo Nem ferrando Pronto Menos uma planta Quarenta e dois Wesker? Chris You're alive My words exactly Where's Jill? Thought you were with her See Anyway We better find a way out of here Before we turn into zombie food Got any suggestions Wesker? We should get a better grip On the situation There must be areas Still to be explored In that other mansion Chris I want you to check them out One more time I'll continue my investigation here Sure thing Pô Esse Wesker é um cara demais Seria uma pena Imagina se sei lá Ele sei lá Virasse contra nós Mas eu acho que isso nunca vai acontecer Ele é super gente boa Me deu munição Me deu vida Esse cara É my BFF Bem Deixa eu ver se eu entendi Tudo aqui foi resolvido E agora eu vou voltar pra mansão O problema De eu voltar pra mansão É que existe Um negócio Chamado Hunter E tipo Eu não gosto de Hunters 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 Não são legais E aí Eu não sei se eu Começo a usar O poder Texano Ou só que a 12 basta Eu tenho bastante Tio de 12 até Dúvidas, dúvidas e mais dúvidas O que fazer?